Episódio do nosso duelo das princesas do nosso canal, que é o Belegame Bom gente, eu não sei o que dá nessas princesas, elas amam essas vaquinhas Elas vêm aqui do nada, aqui está nossa Pocahontas também, brincando com as nossas vaquinhas Cinderela, cadê Cinderela? Cinderela tá um pouco triste, gente O motivo da tristeza de Cinderela é que ela tá com o social baixo, gente Hoje vai melhorar tudo isso porque hoje vamos ter uma festa, uma festa aqui Em nosso castelo, e aqui apareceu, gente, vou mostrar pra vocês aqui Nosso mural de notificações, apareceu pra comemorar o aniversário delas Ou seja, hoje elas vão se tornar adultas Então eu não vou impedir isso, vamos aproveitar e vamos fazer uma festa de aniversário Bom, cadê a Bele? Ou a Bele não, desculpa A nossa Ariel tá aqui, Ariel Ariel também tá um pouco triste, eu não sei, elas estão super tristes, eu não sei se é pelas princesas que faleceram Ai gente, eu não sei Essas princesinhas estão aqui Bom, é três horas aqui, já coloquei aqui a nossa geladeira, vou colocá-las pra comer uma refeição super rápida aqui, tá galera? E aí quando for mais seis horas, vamos dar início à nossa festa Deixa eu só colocar aqui como refeição rápida É um suco de laranja Todos vão tomar um suquinho de laranja só Porque elas não estão com muita fome Eu já reparei nisso já Interiormente, vou estar mostrando pra vocês Elas não estão com muita fome E também vai ter a festa que elas vão poder comer à vontade E não estão com muita fome Olha aí, dê uma olhada Viu? Elas não estão com muita fome Bom, a única que não vai participar hoje da nossa festa é a nossa Pocahontas Que aqui já está até entrar Tá? Por quê? Porque ela recebeu a punição, exatamente Lembrando que não vai ter mais votação nem pra punição e nem pra recompensa, tá? A partir do próximo episódio, o quarto ficará aberto Para todas poderem entrar à vontade Quem quiser tomar banho lá vai poder tomar Tudo bonitinho E também não vai ter mais punição, tá gente? Porque depois do nosso próximo episódio Que será o duelo da morte Vai ficar apenas três princesas Aí não tem como estar dando recompensa pra um Punição pra outra, né gente? Fica até chato E ela veio pra cá Então amiga, quando for mais seis horas Vai começar a nossa festa E você vai envelhecer, infelizmente Virar adulta Presa Em algum lugar Eu acho que eu vou fazer aqui fora mesmo Vou colocá-la aqui fora, gente Presa aqui, gente O que vocês acham? Ela vai ficar presa junto com as vaquinhas É, ela vai ficar presa junto com as vaquinhas Nossa, elas não estão se dando muito bem aqui Bom, vocês já estão todas com um soquinho aí na mão A Ariel é a mais antissocial na data de hoje Cadê Ariel? Ariel quer usar o banheiro Por que que não usa aqui embaixo? Eu não sei Aqui tá estragado o banheiro Vamos substituir E gente, acabando Aqui, usa Não, não é você não Não é você não, desculpa Foi mal É Ariel E acabando o duelo das princesas Tá, gente Que querendo ou não Já está praticamente no fim É Eu vou ter outra Outro desafio Diferente De De Todos os desafios que vocês viram Pode ter certeza Porque Esse desafio Eu vi em um canal Né Eu gostei pra caramba Mas é diferente Vocês vão ver o porquê que é diferente Vamos lá Tomando Ah, tá Vocês já tomaram o suquinho de vocês Já posso estar retirando aqui, né Vou retirar Vou só retirar mesmo Pelo fato da nossa Pocahontas Não vai poder comer também A partir de agora Mas, né, gente Vocês viram que ela não tá com muita fome Mas Tudo bem Deixa eu guardar isso aqui Lembrando que Aqui Pronto Já aguardei E é até bom que eu prenda Pocahontas ali Aqui perto das vaquinhas Porque as princesas estão Vivendo Vivem aqui agora Mas não querem sair daqui Eu não sei qual motivo Deixa eu dar uma olhada aqui Na Nosso salão de festa Se precisa de alguma coisa Galera A gente tá Arrumando aqui Vamos dar uma organizada Pra gente darmos início A nossa festa aqui também, né Vamos ver o que tá faltando Então vou fazer o seguinte Piano Não há necessidade de piano Eu vou retirar o piano daqui Se bem que eu não tenho certeza Se elas conseguem subir aqui Mas tudo bem Vamos lá Vamos colocar Um aparelho de som aqui, né Tipo como se fosse DJ Não sei Eu vou pegar aqui Deixa eu ver Porque eu não sei se vai ter DJ Ou não vai dar, gente Pra elas subirem ali Deixa eu ver Deixa eu ver o seguinte Vamos colocar o som Tirar uma mesinha aqui Vou tirar essa E vamos colocar aqui Uma cabine de DJ, né Deixa eu fazer uma coisa aqui Pra ver Se dá pra fazer o que eu tô querendo Deixa eu colocar primeiro Cheats aqui Pra ficar mais fácil Cheats ligado Vem aqui mesinha rapidinho Vou colocar aqui O que vocês acham? Assim, né Eu acho não Assim Viradinho pra cá Assim, ó Essa cabine de DJ É meio grande, né A gente poderia Poderíamos comprar uma menor Essa aqui, ó Vamos comprar essa Acho mais bonita Dá pro DJ entrar ali Tranquilo, né Vamos ver aqui O tapete de dança Cadê, cadê Deixa eu separar aqui Filtrar Pro pacotes Pacotes juntos A galera Aqui Deixa eu ver aqui Em decorações Aqui vai aparecer Aparece tudo Aqui Pista de dança Vai combinar aqui, ó Certinho Até com o piso daqui Vai combinar Vai ficar legal, né Gente Aí Uma pistinha de dança Pequena Assim Vai assim Pronto Assim Grande Pra todo mundo Poder dançar Tá ok Essa mesa Eu acho que não vai dar Ah, vai dar até pra pôr aqui Senão vocês vão conseguir Sentar, né Gente Tudo bem Tô achando que Essa mesa Tá me atrapalhando Também Vim pra cá Aqui Aí, tá ótimo Só três mesinhas Não precisa de mais mesas Tá ótimo, gente Vai ter Tudo aqui Que precisamos Barzinho Tudo aqui Tá Pra gente poder Fazer a nossa festa Não deu pra tirar aqui O pianinho Mas tudo bem Ok Pronto Agora sim Eu vou poder Destrancar a porta Pra todos Fazer o seguinte Vou clicar aqui Vou clicar aqui Destrancar Eu não vou precisar Trancar Especificamente Pra Pocahontas Por quê? Porque Pocahontas Já vai vir aqui Né E aí sim Ela já tá aqui dentro Já Legal isso E aí sim Eu vou trancar a porta Pra todos Né Ela tranca a porta Todos E Pocahontas Vai ficar presa aí Né Pocahontas Já está aqui Gente A pobre presa Bom Vou pedir pra Cinderela Que a Cinderela Não tá muito bem Hoje aqui não Gente Deixa eu Baixar essas paredes agora Então já que ela não tá bem Eu vou pedir pra ela Dar uma festa Né Vamos com ela aqui Vem aqui mulher É onde você vai Vamos aqui Planejar o evento social Sai da frente Ariel Ariel entrou Bom Vamos planejar Uma festa de aniversário Já que elas vão Aniversariar Cadê? Eu só vou clicar Nelas Tá gente? E vou fazer elas crescerem Não vai ter bolinhas Essas coisinhas não Tá? Bom Quem vai aniversariar Vai ser Cinderela Bela E Ariel Não apareceu a Pocahontas Aqui né gente Mas eu vou colocar Que ela como também Né Os cintos aniversariantes Ok Vamos Chamar convidados Vamos convidar Todo mundo aqui Que ela conhece Que na verdade Não tem muita gente não É só O Diego O Domênico O Bobby Pancakes A Mila E Osmar Ok Provedor Provedor Vamos ser uma pessoa Diferente A Clara Que aí já é uma pessoa Mais convidada Né São alunos Deixa eu ver Vou contratar Carla Carla Braga Deixa eu ver Vou contratar um Ok Não Museu não Vai ser aqui em casa Cadê minha casa Cadê minha casa Residência Dona das princesas Como não Ok Pronto Começamos aqui O nosso aniversário Nossa Pocahontas Aqui está presa Coitada Vai ficar aqui Com os bichinhos Que dó De aniversariar Ela De aniversariar Ela é por aqui mesmo Ou peraí Ela não vai poder sair não Né Você não pode sair Colega Fica aí Tá Tadinha Última punida Amiga Última punição Tá ok Não fique triste Bom Cingale Cadê E me falaram Que tinha algumas princesas Que estavam sem sapato Na internet social Isso me falaram Desde os primeiros episódios E eu não coloquei Então Vamos aproveitar A gente Vamos clicar aqui Vamos modificar No criar um sim Bom Agora está com o sapatinho Né Pelo menos isso Mas vamos ao que interessa Vamos Nas meninas Que aqui estão Gente Precisamos ligar O som Aqui né Pra que todos Venham até aqui Vamos ligar Vou ligar um só Cadê o volume Disse aqui gente Amo dar volume Para alto Pedir pra ela vir aqui Exibir passos Não Você não amiga Você não Você não Você está falando com quem Ah Ela estava pensando em falar Você não Você está presa Você pode vir aqui Cinderela Vamos lá Vamos mudar início A essa festa Batalha de dança Belly Você pode vir aqui Exibir passos Passos encantados O que foi Amigo Você está triste Gente Que punição triste Tem uma festa E não poder Não poder participar Tadinha Vamos cuidar dela Gente Não é se cai Amiga Fazer o que Você sai daí Vou pedir pra te chamar Porque não sei o que você está fazendo aí Sai daí Meu filho Meninas Vamos lá Curtir a festa Vocês queriam muito festa E nada Deixa eu fazer o seguinte Eu vou colocar a cinderela Pra virar DJ O que vocês acham Contratar funcionário Isso Eu vou contratar Um profissional Aqui Contrate um profissional Olha o jeitinho dela Ai meu Deus do céu Coitada 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 Onde você vai amiga Só pra contratar Ah tá caminho Jair Tá caminho Tá Belly Nossa Belly Eu não acredito que você fez isso Vamos lá Belly Substituir Pronto Ariel Ariel tá dançando aqui Linda Leva e solta Ariel Ariel Cadê o provedor Não pode vir aqui Ai gente Pera aí Como que a pessoa Vai entrar aqui Com mais essa mesa Aqui Vou ter que retirar Lá daqui Né gente Vamos lá Pronto Vem aqui Ariel Vem aqui Vamos aproveitar Vou aproveitar você mesmo Ariel Vem aqui Vamos Contratar Missólogo Nossa Como se ela tivesse contratado É cada uma Olha o DJ O DJ chegou A DJ Né gente Que legal E aqui Uhul Aí sim E aqui Vamos Contratar Também Aê Dançar Dança aí filha Esses convidados Aí tá fraco Batalha de dança Batalha de dança Vai Belly Vem aqui Belly Vem aqui Venha Dançar Você Ciderela Vem também Ah não quer dançar Batalha de dança Então É dança Com os mar Gente Elas não estão Muito legais Hoje Não sei Que tá Aqui né Pedir bebida Favorita Agora sim Tá animando Essa festa E tá Pra acabar Essa festa Que horas Daqui a Quatro minutos Mas já Que triste Daqui a Quatro minutos Gente Clique nesse Botão Para terminar Ah não Gente Ah gente Não acredito Não deixa Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar a festa acabar Vou liberar a Pocahontas Olha só lá O pessoal já foi embora Nossa Que festa mais fraca Da minha vida Eu vou colocar Pocahontas Pra vir aqui Vai Vamos então Nós mesmos Fazer nossa festa Que essa festa Aqui eu vou te falar Vamos lá Destrancar Pocahontas Colega Vira aqui Vem aqui Você também Você também Vem aqui Você também Vem aqui Ok Vamos cantar Parabéns Pra vocês Oh Coitado O que faz Tá triste Eu vou deixar Também Começar A deixar Isso aqui Aberto Esse barzinho Esse barzinho Não Esse salão Gente Se bem que 40 minutos Agora Cadê a Pocahontas Gente Chamando Chamando ela Até aqui Pra podermos Cantar Parabéns Pra todas Né gente Depois o Tranquilo Ela lá De novo Ela vai Ser de lá Só amanhã Coitada Agora sim Eu pensei Que a festa Tava acabando A festa Tava Manda Agora Gente Aí que legal Nós já vamos Envelhecê-las Aqui Fazer o seguinte Vamos começar Envelhecendo Vamos por Ordem Cadê a Pocahontas A Pocahontas Aqui gente Ok Vamos começar Pela Pocahontas Vou clicar Aqui Na Pocahontas Deixa eu ver Gente Se tem como Envelhecer Ela aqui Ou se ela vai Ter que soprar Velinhas Porque Sei lá Viu Deixa eu ver Ações Não Eu acho Que não Tem como Ai Gente Elas Os adultos Não tem como Você clicar E colocar Envelhecer Que chato Só se Soprarem Velinhas Então Tem que ficar Fazendo Bolo 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 Vou deixar Elas crescerem Então Por ordem Né Gente Então A gente Podemos Fazer Assim É festa De aniversário Geralmente Alguém Aqui Deveria Fazer O Bolo Né Sem Diladeira Também Não Dá Tem que Colocar Uma Geladeira Aqui Peraí Aqui Aqui Bom Deixa eu ver Qual que é a melhorzinha Aqui Eu acho Que a cidera Ela tá Bem Vou pedir Pra cidera Vira Aqui Né Gente Vamos Assar Assar Não É cozinhar Deveria ser Assar Deveria O bolo Estar No assar Não No cozinhar Né Tudo bem Um bolo Branco Dá Pra você Cozinhar Dois Bolos Branco Amiga Coitada Se bem Que Eu não vou Colocar A cidera Não Vou Colocar Pocahontas Sabe Por que A punida Aqui Ela não Deveria Participando Da festa Então Ela vai Cozinhar Lá Deveria Assar Colocar Pra vocês Um Bolo Branco Pronto Olha que bonitinha As meninas Estão curtindo Daqui Ela já tinha ido Aonde Já tinha ido Ficar com as vaquinhas Vocês estão vendo Ela é meio pirada Ela meio Tá querendo desistir Da competição É isso que eu tô Entendendo Aqui Dança aí Sinderela Dança aí Dançar Vai ver Todo mundo Dançando Ah não As meninas Estão Convulsindo Daqui Que legal Ah Essa florzinha Que tá me atrapalhando Agora Ela está se divertindo Daqui Legal Ela está Com Juba Uba Que coisa Que coisa Mais chata Vou dançar Vai dançar Aqui Vai dançar Aqui Cadê Exibir Passos Vai lá Agora tá mais animadinha A festa Hein gente Elas estão mais contentes Pouca nota Se já está Fazendo o bolo Tá Coitada Coitada Faz aí mesmo Vou dar uma acelerada Aqui né gente Porque E a festa Vai acabar Só vai ficar Elas mesmo Aqui Ah que bom Ela tá fazendo Um O carinha aqui Tá fazendo Outro É isso que eu tô entendendo Tomara que dê tempo Olha Vai amigo Faz logo Esse bolo aí É bolo de aniversário Vamos Eles não sabem O que eles querem Vai 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 Parece que eles estão Dando aquela Bugadinha legal Mas tudo bem Vai acabar a festa Aqui vai ficar Só pouca ronda Gente Gente pera aí Esse homem tá Eu acho que ele Tá grávido Sei lá A barriguinha dele Tá meio salienta Ou ele come demais Não sei Ai obrigado amigo Isso Obrigado Tchau Acabou a festa Tá E você pode continuar Aqui Vai dormir Nada Filha da mãe Ela vai querer dormir Continuar Bolo branco A gente faz só dois bolos Já canta parabéns Pra elas Acabou a festa Aqui Mas o pessoal Tá gostando De ficar Gente Olha Conversando com a Cinderela A Bely Tá dançando Olha Acabou a festa E eles querem ficar O que que foi A Ariel Tá de coleção Partida Vamos saber porquê Estão dando tchau Né Ariel Parece que não foi lá Aquela maravilha Gente Cadê Bom Vamos logo acelerar Aqui Pra ela Ela vai vir Continuar esse bolo Pocahontas Continua o bolo Filha É pra você Conversar com ninguém É nem pra você Tá aí Eu ainda deixei Você tá aí Foi um boi Que eu te dei Vai E outra coisa Ai gente Tem que ficar atenta A isso A Ariel Pode ir lá Dar uma costiladinha Enquanto isso Vai Posso deixar ninguém Vim vir comer Esse bolo Aqui Vai Vai Aça Aí Aqui Aça 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 Vamos logo Cantar parabéns Aqui Para as nossas Princesinhas Esse bolo Tá de rosca Como é Que é Pocahontas Aproveita Enquanto o bolo Tá de rosta Rosta Rosca E acrescenta A vela De aniversário Vai lá Vai acrescenta Depois que o bolo Acabar É isso que eu tô Entendendo Aqui Você vê que a pobre Tá bem Cansadinha Vem aqui Você acrescenta Não, ela vai acrescentar Já Ela vai acrescentar Que bolo é esse Filho? Estragou? Bolo ok Ah tá Então você vai vir acrescentar Também A vela de aniversário E você vai cantar Parabéns Esse bolo lindo Que você fez Bom cinderela Vem Sente-se aqui Belly Sente-se aqui E Ariel Sente-se aqui Pocahontas Vem aqui Assoprar velas Ai Pocahontas Pelo amor de Deus Cadê as meninas? O que eu pedi pra você fazer Colega? Não, isso não Belly já vai sentar Ariel já vai sentar E Pocahontas Vai assoprar velinhas Tadinho Ela vai soprar velinhas As meninas nem chegaram aqui Eeeh Tá Pocahontas Cresceu Ok Pocahontas Agora é sua vez Por favor Vamos usar o mesmo bolo Sente-se aqui Quem vai soprar velas Dessa vez vai ser a Cinderela. Cadê? Deixa eu ver. Acrescentar velas de aniversário. Cadê? Nossa, até ela chegar aqui, senhor. Isso, sente-se aí. Fica aí. Ariel, sente-se ali, Ariel. Vamos, Cinderela. Vamos, vamos, vamos. Bela, sente-se aqui, Bela. Gente, olha quem está aqui, gente. Limpando a casa toda. Elsa! Elsa apareceu. Falei que umas aparecem de vez em quando a hora a outra vai aparecer. Que legal. Então, a Cinderela eu já coloquei para soprar velas. Olha, Elsa. Que bonitinho. Ela está arrumando tudo. Elsa, espere, Elsa. Minha filha, pare de cagar aí. pedir para você sentar-se aqui. Elas não querem sentar, elas não querem ver o parabéns. Que coisa. Calma que a gente já vai ver a Elsa, gente. Sopra a vela. Sopra a vela. Vamos ver. Está difícil, hein, filha? Aê. Ficou feliz. Ok. Cinderela, ela cresceu. Elsa, cadê você? Ah, Elsa, eu dito... Ai, gente, eu ouviu a carinha de Elsa. Estou com toda saudade de Elsa. E de humor, Elsa, como você está? Vou pedir para a Pocahontas, já que ela soprou velinhas. Conhecer, que coisa, né? A Cinderela também. Conhecer. E a próxima a soprar velinhas vai ser essa velinha aqui, ou esse bolinho aqui, né? Fazemos dois bolinhos, aproveitamos um para cada duas princesas. Ela vai assoprar velas. A nossa velha. Cadê a nossa velha? Já ia subir, mas... É uma coisa terrível essa menina. Enquanto isso... Ariel, sente-se aqui. Ah, não. Ariel já estava indo sentar ali. Tadinha, olha. Soprou velinhas. E ninguém comemorou nada. Que triste. Toyu. Tá, agora é a vez dela. Deixa ela acrescentar enfeites de aniversário. E soprar velinhas também. Sopra velinhas. Vai, soprra velinhas. Sopra velinhas. Tadinha, sozinha. Ok. Elas não mudaram nada. Vai crescer, eu sei. Olha lá, ela mudou o humor. Ela mudou a cor. Nossa, a Elsa. Ai, que bonitinha a Elsa. Vamos, meninas. Vem aqui. Vamos... Compartilhar a foto. Vamos todas conversar com a Elsa. Abraçar. A Elsa tá bonita, hein? A Elsa tá bonita. Pacas aqui, gente. Vamos... Mais escolhas. Amigável. Discutir interesses. Ah, que bonitinha. A Elsa veio nos visitar. Eu já ia falar. Gente, não veio nenhuma princesa. Ex-princesa, não. Essa aqui, que coisa. Que triste. Aí aparece a Elsa pra nos ajudar aqui. E cadê as demais, Elsa? A Elsa, gente. Olha que coisa. Onde ela fica? Ela molha. Olha que loucura. Porque ela morreu afogada, né? Eu acho que é por isso. Olha lá. Vocês estão vendo a poça d'água? Você vai limpar isso, viu, Elsa? Sei que você veio dar parabéns para as princesas. Mas você vai limpar essa sujeira. Olha que fofa. Bom, galera. Eu acho que é isso. Vou terminar esse episódio por aqui. O próximo episódio, não perca... Opa. Foi embora. A Elsa foi embora. Como a Elsa é má. Até me assustei também. No próximo episódio, galera. Não perca. Vai ter o Duero da Morte. Alguém vai se juntar aqui. A nossa querida Elsa. Também. Tá ok? Não perca o próximo episódio. Se você não é inscrito do canal, quer continuar acompanhando. Então, inscreva-se em nosso canal Tuber Game. E continue acompanhando não só esse vídeo, como outros mais. Até o próximo vídeo do canal Tuber Game, galera. Um grande abraço. E tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.